No setor do turismo, a nível nacional, ainda prevalecem desafios com vista a catapultar o desenvolvimento dos destinos turísticos. Continua como desafio a necessidade de melhoria à acessibilidade quanto à conectividade e prática de preços competitivos nas passagens aéreas e nos estabelecimentos hoteleiros, o que irá certamente catapultar o desenvolvimento dos nossos destinos turísticos. O outro desafio sobre o qual estamos a trabalhar afincadamente é a melhoria da capacidade do capital humano em termos de criatividade, inovação e no aperfeiçoamento da utilização das melhores ferramentas para o manuseamento de alimentos nas áreas de restauração e bebidas, prestação de serviços hoteleiros, na área de comunicação e marketing do destino, incluindo o marketing digital, desenvolvimento de destinos, entre outras áreas a saber. Apesar dos desafios, é necessário também olhar para o contributo deste setor não só no âmbito econômico, assim como na preservação do patrimônio, uma razão mais do que suficiente para merecer a gratidão do Ministério da Cultura e Turismo através da pessoa do mais alto magistrado Edelvina Materula, que falava na cerimônia da comemoração do Dia Mundial do Turismo. Materula também trouxe as estatísticas em relação ao estado atual do setor do turismo depois da pandemia de Covid-19. A vossa contribuição, caros empresários, caros presentes, vai além do impacto econômico. Ela toca as vidas das comunidades, preserva o património e molda a imagem do Moçambique no palco mundial. Por isso, em nome do Ministério da Cultura e Turismo, expresso a nossa gratidão e compromisso em continuar a apoiar e colaborar com todos vocês para alcançar os nossos objetivos comuns e elevar ainda mais o nosso país como um destino turístico de excelência. O setor do turismo, a nível da província, como foi aqui mencionado pelo nosso governador, tem desenvolvido bastante, apesar da pandemia da Covid-19, que baixou alguns números no que diz respeito ao número de chegadas. A pandemia da Covid-19, que também obrigou o encerramento de alguns estabelecimentos. Não vou me mencionar, foram aqui mencionados, mas eu devo dizer que é com grande satisfação que registramos a recuperação quase total daquilo que foram os danos que tivemos devido a esta pandemia. Os números representam um crescimento assinalável em todos os campos, o que reflete a melhoria das condições globais e dos esforços concertados para revitalizar a indústria turística, que incluíram as medidas de aceleração económica, com destaque para a intervenção na área fiscal, estímulo à economia e melhoria do ambiente de negócios, transparência, governação e de aceleração de projetos de infraestrutura estratégicas. Já o governador da província de Nhambane entende que a escolha do lema para o presente ano é uma chamada de atenção à população no geral em relação ao papel do turismo na promoção da amizade entre os povos. A escolha deste lema pela Organização Mundial do Turismo objetivamente chama-nos a atenção aos gestores dos destinos turísticos e da população residente para refletir no papel e a importância que o turismo deve desempenhar na promoção da amizade entre os povos e dinamizar as viagens turísticas. Noutra visão, o turismo aproxima os povos ao estimular o contato e convivência de diferentes culturas, ao promover o conhecimento de territórios diversos, ao criar oportunidades de vários negócios, contribuem no processo de educação do cidadão para a paz. Estatísticas indicam que, dos 799 empreendimentos turísticos que possuímos em 2019 até 735 em 2024, sendo que 521 são de alojamento, 214 de restauração e 4 agências de viagem. Neste período, cerca de 200 empreendimentos foram à falência e entraram em funcionamento 136 novos empreendimentos em toda a província e, neste momento, contamos com cerca de 14.578 camas. O setor de turismo, em 2019, empregava cerca de 7.519 pessoas, tendo baixado para 6.926 trabalhadores até o final do primeiro semestre de 2024. Vale fazer menção que, para o presente ano, o Dia Mundial do Turismo comemora-se sobre o lema Turismo e Paz. A província de Dinambá, nos anos anteriores, já registou números assustadores de casos de analfabetismo. Atualmente, com os programas de reintegração das crianças nas escolas, a província conheceu um novo cenário. A avaliação é positiva, só neste período de implementação, porque nós começamos com a distribuição no mês de agosto. Praticamente estamos a um mês de distribuição, quase um mês e meio. Pela supervisão parcial de dois distritos que fizemos, percebemos que temos uma avaliação positiva em alguns distritos, como em Assoro. Alguns diretores já falavam de retorno de algumas raparigas às escolas que já haviam desistido. Então, nós achamos que é positiva. Para o alcance de melhores resultados, foram alocados meios circulantes e equipamento informático para os distritos que ainda apresentam alguns focos de analfabetismo. A educação sempre esteve presente em todos os processos. E por isso que a grande aposta é reduzir o analfabetismo. Vimos a massificação do ensino e aprendizagem em todo o nosso país. Vimos também programas de alfabetização. Tudo isto para capacitarmos os noçambicanos para serem próprios fazedores da riqueza e do futuro que todos nós queremos que seja de sonho e de benefício material, social e espiritual para todos nós. Por isso, estes meios têm esse propósito e não outro. Também, estes meios vão permitir ao governo monitorar o funcionamento destes programas todos. O outro programa, como sabem, é o programa Emprego. Há sensivelmente três meses, a província de Niamane testemunhou a entrega de valores financeiros através dos cheques que foram entregues a 28 jovens, de valores que variam de 500 mil até 1 milhão de milhares. A boa nova é que este programa, para além de incentivar a rapariga a estudar, inclui também crianças do sexo masculino. Incluímos alguns rapazes, que é cerca de 1.965 rapazes inclusos nesta fase. Não importa referir que este programa vai abranger quatro distritos, nomeadamente Inhaçor, Govoro, Mapote e Funhaluro, no universo de 10 mil crianças. O 27 de setembro é o dia mundial de luta contra a raiva e na cidade de Maputo as cerimônias tiveram lugar na escola secundária de Ganguen, dirigidas pelo Diretor Nacional de Desenvolvimento Pecuário, que chamou a atenção aos cuidados a se terem para com os animais. É pertinente que também se intensifique o controle destes animais relativamente à sua localização, à sua situação sanitária, os seus cuidados, mas também os aspectos alimentares. E isto também vai nos permitir proteger as doenças que podem ser transmitidas ao homem, como é o caso da raiva. Em Moçambique, o governo teve dado esforço da distribuição da vacina contra a raiva de cães e gatos, tendo em 2022 registrado 22.182 mordiduras que resultaram em 24 mortes. Em Moçambique, esta doença é endémica e é uma das zoonoses, portanto, uma das doenças que transmite-se do animal para o homem, prioritária e está inserida no Plano Estratégico Nacional para o Controle de Doenças. Anualmente, o governo da República de Moçambique tem dispendido esforços para a aquisição de vacina antirrábica animal para a vacinação de cães e gatos como parte integrante da vigilância às doenças no país. Contudo, continuam a ocorrer casos de mordidura e de óbitos nas nossas comunidades. No ano de 2022, foram registradas 22.182 mordiduras contra as 24.350 do ano anterior. Registamos também óbitos em número de 24 contra 48 do ano de 2022. Portanto, houve uma redução de 50%. No mundo, morrem anualmente 59 mil pessoas devido à raiva. As cerimônias acontecem numa altura em que a Organização Mundial da Saúde está levando a cabo ações para eliminar a raiva até o ano de 2030.